Olá! Olá, olá, olá! Tudo bem aí? Legal, legal! Eu vou bem aqui também. Bom dia, crianças! Bom dia para todas as famílias! Eu sou a professora Juliana do Sei Palavra Cantada do Instituto Antônio Solidários da Turma do B2. Como é que vocês estão, crianças e todas as famílias? Estão bem? Espero que sim. Espero que também estejam passando uma ótima semana também, brincando bastante, né, crianças? E vamos lá, crianças, para mais uma vivência de hoje? Vamos cantar música? A Pro vai cantando, vai dançando. Vocês vão acompanhando a Pro aí? Legal! Vamos lá, cantando bug, bug. Vamos levantando para a gente poder cantar e dançar. Vamos lá? É um, é dois, é três! Dançando bug, bug. E tudo será melhor. Dançando bug, bug. Dançando bug, bug. Dançando bug, bug. E tudo será melhor. Com uma perna dentro, com uma perna fora Agora mexe, mexe, dança o bugie-bug Dê uma voltinha e tudo será melhor Dançando bugie-bugie Dançando bugie-bugie Dançando bugie-bugie E tudo será melhor A cabeça dentro, a cabeça fora Agora mexe, mexe, dança o bugie-bug Dê uma voltinha e tudo será melhor Dançando bugie-bugie Dançando bugie-bugie Dançando bugie-bugie E tudo será melhor Com o corpo inteiro dentro, com o corpo inteiro fora Agora mexe, mexe, dança o bugie-bugie Dê uma voltinha e tudo será melhor Dançando bugie-bugie Dançando bugie-bugie Dançando bugie-bugie E tudo será melhor Muito bem, crianças! Muito bem! Vamos lá, mais uma vez! Buggy, buggy! É um, é dois, é três! 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 Agora mexe, mexe! Dança o buggy, buggy! Toma uma voltinha e tudo será melhor! Dançando buggy, buggy! Dançando buggy, buggy! Dançando buggy, buggy! E tudo será melhor! Muito bem, crianças! É isso aí! Dançamos o buggy, buggy! Agora vamos para a formiguinha! Fui ao mercado! Vamos lá? É um, é dois, é três! Acompanha a pro aí, vamos lá! Um, dois, um, dois, três! Fui no mercado comprar café E uma formiguinha subiu no meu pé E eu sacudi, sacudi, sacudi Sacudi, 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 sacudi Fui no mercado comprar morango E uma formiguinha subiu no meu joelho E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não saía Sacudi, sacudi, sacudi Fui no mercado comprar palmito E uma formiguinha subiu no meu ombro E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não saía Sacudi, sacudi Fui no mercado comprar laranja E uma formiguinha subiu no meu cabelo E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não saía Sacudi, sacudi Fui no mercado comprar batata frisa E uma formiguinha subiu na minha juntinha E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não saía Sacudi, sacudi Fui no mercado comprar peixinha E uma formiguinha subiu no meu dedinho E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não saía Sacudi, sacudi Fui no mercado comprar de tudo E uma formiguinha subiu no meu cabelo E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não saía Sacudi, sacudi E quando eu voltei E quando eu voltei daquele mercado As formigas me acompanharam Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas as formiguinhas tinham bestia Mas sacudi, sacudi Muito bem, crianças, é isso aí, cantamos a música da formiguinha, agora vamos cantar a música do circo, muito bem, é isso mesmo, a música do circo, por isso que é a prota toda de palhaço, vamos lá? É um, é dois, é três! Respeitável público, o circo chegou! Muitas atrações, muita magia, palhaço, 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 palhaço. Muitas atrações, muita magia, palhaço, 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 palhaço. Muitas atrações, muita magia, palhaço, 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 pal Muito bem, crianças! É isso aí! Espero que vocês tenham gostado da nossa vivência de hoje. Continue cantando e dançando as nossas músicas aí. Um beijo, crianças! Tchau, crianças! E tchau, família! Tchau!